É fechar isso aqui, cara, é unidade, bora, bora! Bora, gente, bora, pro Zalão! É isso aqui, é Botafogo, é esse grupo aqui, ó, esse grupo aqui, ó, todo mundo, porra! Acredita em nós, porra! Acredita em nós. 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 É fechar isso aqui, cara, é unidade, bora, bora! Vamos fazer a luz, vamos falar um negócio ali, que é uma verdade que tem. Entramos no campo do tapete, a gente estava se adaptando, mudou tudo, certo? Adaptação, velho. Adaptação, vamos adaptar o mais rápido possível e vamos fazer o que dá pra fazer no jogo. Só que a gente veio aqui com o propósito de ganhar. Então isso não sai da nossa cabeça. Da forma como vai ser, não interessa. Nós vamos adaptar, nós vamos jogar pra caralho e nós vamos voltar com a vitória. Vamos, 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 vamos! 1, 2, 3, 4 gols! 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 1, 2, 3, 4 gols!